Tentativa de matar o Regzlin sem um combate generalizado da última vez foi super difícil. Posicionei o meu bardo próximo dele, os outros três personagens bem na frente. Vou usar o abismo. Posicionei uma série de barreiros exclusivos, incluindo um perto do tambor, para evitar que se algum goblin sobreviva ele chame os outros. Agora vou incendiar o trono dele, usando um pergaminho de raio de fogo. Para ele levantar ou cair, e eu poder jogar ele no buraco. Ele deve ficar caído no chão, ok. Agora vou incendiar os barris, usando uma flecha de fogo, um feitiço de fogo. Vai provocar uma flecha de fogo. Agora só sobraram os dois carinhas de cima. A balestra, o arco. Um já foi, e agora é a hora da verdade. Vamos posicionar. E usar o encanto de onda trovejante, atenção. Foi para o buraco, está morto. E agora só falta eliminar os carinhas que sobraram. Colocamos os dois carinhas que sobraram. Essas devem ser fáceis. Foi! Só falta um. Pronto! Agora a hora que eu sair daí, ele vai para os outros Goblins e vão me atacar. Mas aí fica fácil, porque você pega eles em uma emboscada ou algo do tipo, e fica muito mais tranquilo. Pronto, missão concluída. Terceiro chefe Goblin morto.